Tu és a bênção em minha vida, tu és a paz, pereza em mim A tua luz é para me guiar, no paraíso de fevereza Tu és a bênção em minha vida, tu és a paz, pereza em mim A tua luz é para me guiar, no paraíso de fevereza Tu és a bênção em minha vida, tu és a paz, pereza em mim A tua luz é para me guiar, no paraíso de fevereza Tu és a bênção em minha vida, tu és a paz, pereza em mim A tua luz é para me guiar, no paraíso de fevereza Tu és a bênção em minha vida, tu és a paz, pereza em mim Tu és a bênção em minha vida, tu és a paz, pereza em mim A tua luz é para me guiar, no paraíso de fevereza Tu és a bênção em minha vida, tu és a paz, pereza em mim A tua luz é para me guiar, no paraíso de fevereza A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL